Nós estaremos disponibilizando o transporte e estaremos levando toda a nossa demanda municipal para que realize o exame de mamografia. Importante a gente destacar então para a nossa população aqui que o município de Alto Garças estará levando pacientes para fazer apenas o exame de mamografia. Isso, levaremos os dois períodos, período matutino e período vespertino. Lembrando que são 20 atendimentos em cada período, totalizando 40 pessoas por dia. Bom, então o município, a Secretaria de Saúde em si já tem esse cronograma aí. Podemos trabalhar com data quando que vai essa primeira remessa de pacientes, secretário? Então, nós estamos aguardando a Alto Araguaia nos oficializar da data. Ainda não temos uma data de início, mas acreditamos que dentro do mês de agosto já esteja acontecendo o nosso atendimento. Aqueles que tiverem interesse só estão procurando a sua unidade de saúde para estar realizando todo o procedimento. Isso, qualquer pessoa que se enquadre dentro do perfil que a carreta estará realizando o exame entre 40 anos a 69 anos.